Bom, gente, quem segue a Juliette nas redes sociais viu, nessa semana, essa foto aí, ó. Ela celebrando ter atingido 30 milhões e 200 mil seguidores. E a foto tem mais de 30 milhões de curtidas, entre elas a minha. Porque eu acho mesmo um feito muito merecido dessa menina, pela história, pela trajetória e pelas tantas verdades que ela mostrou pro Brasil de uma forma tão simples. Tem também mensagens carinhosas, né, dos seguidores. A Marina Rui Barbosa, por exemplo, a outra campeã de audiência nas redes sociais, ela escreveu Que tudo! Delícia do Wesley Estafadão escreveu Céu é o limite! Cleo Pires, um beijo linda, mandou coraçõezinhos! Carol Peixinho, maravilhosa demais! E post do grupo São João Campina Grande escreveu Juliette é a mais nova namoradinha do Brasil. Em síntese, Juliette virou e virou um fenômeno, de verdade. E quando a gente fala com ela, é a mesma simplicidade. Bom dia, Juliette! Bem-vinda! Bom dia, meu amor! Bom dia! Adoro esse dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você já foi capa de revista na reportagem pela... Você adorou ser capa de revista? Eu adorei, eu adorei a publicada na edição de junho agora, né? Como é que bate o coração, assim, nesse momento? Agora já mais calma, né? Depois de ter visto o mundo aqui fora, ter feito todas as suas saudades se amainarem, né? As suas emoções já com o coração, acredito eu, mais apaziguado, né? Depois da saída do BBB. Como é que tá hoje, Juliette? Ah, eu tô... Eu ainda não tô calma, eu tô muito eufórica ainda. Cada dia é uma emoção nova, uma decisão nova. Mas eu tô muito mais feliz, com menos medo. Tô com a coragem que eu sempre tive. E tô de braços abertos, recebendo tudo isso que o Brasil tá me dando. Mas, por mim, eu ficava chorando, besta, o dia todinho. Aí, só que eu não posso, eu tenho que ficar feliz, sem ficar muito emocionada. Senão, eu não faço nada. Então, conte pra gente, o que você anda fazendo? Pra quem não te vê todo dia, pra quem não tá te seguindo ainda, porque você continua subindo nas redes sociais, enfim. Como é que é o seu dia a dia hoje? Deixa eu ver. Eu faço muita foto, fecho muito contrato, tomo decisões. Já tô gravando as publicidades que eu escolhi. E aí, já vão preparando. Cada dia tem uma coisa, estudo um pouquinho. Faço aula de... Já tô fazendo aula de teatro. Tô dando uma olhada em algumas outras coisas. Mas, ainda tô nesse momento de organizar tudo. E já tô começando a fazer. Já fiz Avon, já fiz essas que vocês já viram. Americanas. Pode falar, não, né? Agora, aquele seu sonho, né? Você entrou no BBB com uma meta muito clara. E você falou isso durante todo o jogo, né? Da sua mãe, né? Que você gostaria de ganhar o prêmio. Porque você iria construir uma casa e ia dar uma vida melhor pra sua mãe. E ajudar os seus irmãos, né? Como é que foi essa sua visita lá? Sua primeira visita na sua mãe e tudo. Como é que... Claro que foi o máximo, né? Mas, enfim. Você já tá conseguindo realizar isso? Eu ainda não fui à Paraíba. Porque eu fiquei muito preocupada. As taxas de ocupação dos hospitais e dos mortos estavam bem altas. A gente tá monitorando isso. E eu tentei organizar pra não ter aglomeração. Pra quando eu for conseguir ver minha família tranquila e tal. Então, eu vou agora. Em junho. Não fui ainda. Só vi minha mãe. Ui. Minha mãe. E... Ui, peraí. É muita experiência. Minha mãe. E meu irmão. E os meus amigos que trabalham comigo. Mas eu não vi meus outros irmãos. Meu pai, minha avó, meus tios. Eu ainda vou. Então, essa emoção eu ainda não senti. Agora, a gente, inclusive... A gente soube que... Você contou, inclusive, que a dona Fátima, que a sua mãe, sofreu um AVC. Em 2019. E ficou com sequelas e tudo. E que falta firmeza ainda nas mãos. Porque a mãe da Juliette foi ajudante de pedreiro. Levou 20 anos construindo a casa própria. Onde tem um salão de cabeleireiros com um puxadinho. Olha ela aí. Com a mãe. É... E aí, ela veio te ver. E aí, vocês choraram quantos dias, as duas, juntas, abraçadas? A gente, por incrível que pareça... Ai, meu Deus. Peraí. Por incrível que pareça, a gente não é muito de chorar. A gente é mais de falar. Perceber. Que rir. O primeiro dia... O primeiro dia, eu chorei muito. Mas de alívio mesmo. Eu tipo, ai, meu Deus, acabou, deu certo, deu certo. Eu chorei mais assim. E depois foi só sorrir. Minha mãe é uma comédia. Você vai conhecê-la. Eu vou. Quero muito. Quero muito. Ela faz graça o tempo inteiro. Ela toma cena. É igual a tu. Às vezes eu tô gravando uma coisa e ela interrompe. Tem a quem puxar. Eu sou igual a ela. Tem a quem puxar. Agora, no começo me falaram assim... Tem um monte de coisa que falam de você, porque você é um assunto hoje corrente, na casa de todos os brasileiros. E uma delas que falaram é que você tava fazendo uma parceria, enfim, que você tinha uma pessoa que ia te ajudar. Que eu admiro muito também essa menina, que é a Anitta, né? Fala, não, tá na casa da Anitta. A Anitta vai empresariá-la e tal. E aí, se é que eu posso perguntar, é verdade? Como é que tá? Não. Assim, a Anitta tá dando todo apoio que eu pedi que eu precisar. Mas a minha empresária sou eu e os meus amigos que me conheciam antes e tal. Ela não. Ela tá me orientando nessas outras questões artísticas, nessas outras coisas, mas ela tá tão ocupada lá na... lançando o músico o tempo inteiro. A gente fala mais sobre como é essa vida, se dá pra sobreviver, como é legal, como é que paquera... A Anitta, ela sabe bem, mas você também não quer... Você não tá precisando de aula pra isso, não. Você não tá precisando de aula. Eu tô sem tempo. Mas sou boa aluna, eu aprendo rápido. Essas coisas que eu gosto. Então, a gente tá mais nessa questão muito. Mais nessa questão artística e de vida mesmo, o que é que vai acontecer. Ela tá me preparando um pouco pra o que eu vou enfrentar. É mais de conversa mesmo. E o coração aqui fora? É, empresária sou eu. Aqui fora, como é que tá o coração? Olha... Batendo mais forte? Como é que é? Não, Ana Maria, inclusive, eu gostaria que você arrumasse um paquera pra mim, porque a situação não tá fácil. Vamos combinar da gente sair junto. Oxe, bora? Bora. Eu pensei... Eu pensei que quando eu ficasse famosa, eu ia ter muitos paqueras, não sei o quê. Não, eu tenho uma conversinha aí, oi, tudo bom, não sei o quê lá, não sei o quê, lá acaba. Nada flui, porque não dá tempo. Enfim, estou nessa vida da mulher carente famosa agora. Quer dizer, beijar então? Nem pensar isso. Aqueles beijos que você queria dar lá no BBB e não deu conta, aqui também ainda não aconteceu? Não, eu tô trabalhando para isso, tô me esforçando muito, vai dar certo. Tô na luta, tô na luta, tô na guerra. Agora, quando você foi lá no Faustão, eu vi que naquele momento foi um momento especial, né? Porque sempre que a gente, um cara como o Faustão, né? Quase 40 anos de televisão aí, né? Lançando gente pra tudo quanto é lado. Como é que você se sentiu naquele momento? Você tava tão linda, viu? Oh, obrigada. Eu tava em êxtase e parecia que eu tava entrando num sonho ali. Quando fez, vai entrar agora o sonho. Agora. Da bondade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, zé-lhe por mim Caminho se conhece andando Então, vez em quando É bom se perder Perdido fica perguntando Fica procurando E acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Andar distraído Espalhar bem, querer Olha aí, Chico César Olha o bom rosto dessa garota Digo uma coisa O que que você vai? O que que você tá trabalhando? Ele é muito fofo O que que você tá trabalhando nesse momento Pra usar esse seu talento Que Deus lhe deu Que é essa voz tão doce Tão linda Tem algum projeto nessa área? Ó, eu tô agora Eu tive aula de teatro Pra saber fazer essas publicidades Que eu tenho vergonha ainda Eu fico Ai meu Deus Tô sem graça E eu tô ouvindo muita música Eu tô tentando distrair um pouco com isso A vontade do meu coração De fazer música é Eu acho que é uma das maiores Mas eu ainda não posso É Eu ainda não posso dizer Eu sou uma cantora Eu quero ser uma cantora E eu vou trabalhar pra isso Que linda Eu sou uma cantora Eu sou uma cantora Eu sou uma cantora E aí